Olá, maltinha! Bem-vindos a mais um vídeo e é o primeiro vídeo noiva! Para as recentes noivinhas... Boa, amigas! Estamos juntas! Para as outras meninas que ainda estão à espera, não desistam, ok? 6 anos de namoro da noiva, portanto, acho que há esperança para todas. Este vídeo não é para falar sobre isso, apesar de eu estar muito feliz, obviamente, com o noivado. Quero saber se vocês gostavam de ter weekly vlog sobre os preparativos do casamento. Se quiserem, escrevam nos comentários deste vídeo para eu ficar a saber, para ter noção de quantas pessoas querem, para perceber se vale realmente a pena fazer ou não. Porque se a maioria das pessoas não quiser, infelizmente não posso fazer, não é? Porque se não é um bocadinho chato para todas as outras pessoas, se forem mais as que não querem, estarem a ver vídeos sobre preparativos de casamento, se não for esse o interesse. Portanto, se quiseres muito, escreve nos comentários e diz às tuas amigas para escrever-me também, para se inscreverem no canal e tudo mais. Já agora, faz like no vídeo, vais precisar! Faz like no vídeo, subscreve o canal e agora sim vou-vos explicar o motivo deste vídeo em específico, porque eu estou aqui, quase não se vê, mas estou de facto de bem, porque tenho um giveaway para vocês. Sim, este vídeo é só, 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 só para vos dar presentes. Então é assim, a Prozis tem, para mim, a melhor mala, lancheira, ou o que vocês quiserem chamar. Chama-se Fitback, Be Fitback, ou, peraí, e pô, quer dizer o nome certinho. Be Fitback, exatamente, tinha razão. E é maravilhosa para se levar para todo lado. Quer seja, para a praia, se tu ir na força de férias, para mim, o melhor mês de férias é setembro, principalmente no Algarve. Mas, se tu estiveres já no regresso ao trabalho, ou no regresso às aulas, é indispensável. Vais ver, tu já vais ver. Continue a ver o resto do vídeo, que já vão perceber tudo. Mas, este vídeo é exatamente para isto. É só para vos explicar que vai começar hoje, dia 22, este sorteio da Be Fitback e de mais produtos da Prozis. Portanto, vocês vão saber todos na minha fotografia do Instagram. E, para poderes habilitar-te a ganhar, é muito fácil. Só tens, realmente, que subscrever a minha página do Instagram. A morada é esta aqui, o link é este. Subscrever a página de Instagram da Prozis Portugal. A morada também é esta aqui. Fazer like na fotografia onde eu estou com este mega fatback, super giro. E, com a minha Be Fitback rosinha linda, comentas, fazes like nessa fotografia, comenta a fotografia com o que tu quiseres. Pode ser uma coisa simpática. Comenta a fotografia com o que tu quiseres, mas, muito importante, tens que fazer tag a três amigos. Aí, sim, ficas habilitada a ganhar. A Prozis é que vais sortear. Eles é que vão... Eles têm um site que escolhe aleatoriamente, não é? A pessoa. Portanto, eles inscrevem-te e sorteiam. E eles é que te enviam diretamente tudo. Vais receber uma nova, não é a minha usada. Vais receber uma nova, vais receber uma série de coisas. E, além das promoções adicionais, que vocês já sabem que têm sempre 10%, se usarem o meu código promocional, este aqui, nas vossas compras da Prozis. Portanto, é isso. Vocês já vão ver. Fiquem aí, ok? Um beijinho muito grande. E vemo-nos no próximo vídeo. Agora, vamos para a praia. Além de muito, muito gira, ela é super prática, esta Fitbag. Tem já estas caixinhas incluídas, estas caixinhas em plástico, podes levar a tua comida. Tem estas divisórias. Elas são as três iguais, do mesmo tamanho. São super, super práticas. Eu tenho numa salada, no outro a papaya, e no outro o peso que o David fez questão de comer, antes de eu filmar. Ok? Por isso é que falta ali aquela parte. Mas elas são super práticas, e dá para levar-se para todo o lado. Depois, esta parte de cima, desta rede, também podes guardar coisas se quiseres. Às vezes põe guardanapos e assim. E tens esta partezinha, com estas divisórias, que se tomar suplementação, é ótimo, porque dá para guardares tudo. Depois, vem ainda com estes saquinhos, que nós pomos no congelador, para garantir que a nossa comidinha, as nossas águas, ficam sempre frescas. Na bolsa lateral, eu levo exatamente as minhas aguinhas, com mais outra bolsinha para refrescar. Convém toda a mala, até as bolsas laterais, têm esta coisinha prateada, para garantir que fica tudo fresquinho. Este lado tem divisórias, o outro também tinha, e eu também tenho para te oferecer. Um saquinho igual a este, de sementes de abóbora, de chia, de linhaça, e de canham. Estes potes não estão na oferta, mas vocês podem comprá-los também, no site da Prozis, com o meu desconto. É só usar o meu código, é super prático. Depois, ela também tem, uma alça comprida, para usarmos ao ombro, ou então, esta pegazinha ao meio, se quiseres levar na tua mão. E podes também, ganhar, umas raquetes de praia, e uma bola da Prozis. Eu vou deixar, toda a informação, na minha página do Instagram, agora aqui, para a Parazzi. As pessoas que estavam, à minha frente na praia, também tinham, umas raquetes da Prozis. Amei, amei. Foi maravilhoso. Este momento, eu vou filmar assim de surra. Espero que gostem, um beijinho muito grande, e boas compras.